Olha, eu quero mandar um abraço pro pessoal do Capote, o pessoal do Capote aí na Raposa, que tá ligado com a gente, o pessoal do Capote, sabia? Você sabe que tá chegando o final de semana, Frutos do Mar, só tem o endereço em São Luís, é o Capote lá na Praia da Raposa, da minha querida e amada amiga Elis, te amo Elis, te amo Flozinha. Meu amigo Hilton, Capote que tá em Tutóia, Frutos do Mar, você sabe essa enxova aí que a gente coloca lá na boca, né? Olha aí, ó, o enxova deliciosa na brasa, né não? Mandar um abraço também pro pessoal que tá ligado conosco aí, na nossa internacional, meu amigo Luiz Carlos Cantanilha, né? Que sempre está presente conosco, né? No Iate Clube, tomando aquele uskizinho legal, internacional no Maranhão, uma Bahia em São Paulo e Rio de Janeiro E a promoção da Espoma Flex no mês do aniversário, atenção, você sonha em ter um conjunto Box King? Quem que não quer ter? Pois lá na Espoma Flex do Calhau você vai ter conjunto Box King, apenas 1980, 10 vezes sem juros Agora que é legal, ó, conjunto Box King, olha aí, malas ensacadas, molas ensacadas, olha aí, ó, olha esse sofazão bonito aí, ó Agora, como é aniversário do mês de outubro da Espoma Flex, é 31, né? Hein, produção, né? 31, 41 e 51% de desconto em todas as lojas do Maranhão, é Caxias, é Bacabal, é São Mateus, é Pedreiras Rapaz, sucesso, né não? Esse zap-zabinho, onde é? Olha a Aninha, com a família todinha, rapaz, a família ligada aqui no programa, né? O que você quer? Você quer transacionar? Então transaciona, joga no ar, vamos lá Olha aí, ó, cães ajudam no tratamento de transtornos psicológicos com ex-combatentes de guerra Tá vendo como o cachorro continua sendo o seu melhor amigo? Quer ver, confira aí, vamos lá Essas criaturas peludas são apelidadas de pílulas com quatro patas Elas ajudam ex-veteranos militares australianos a lutar contra o transtorno de estresse pós-traumático Ele é minha sombra, ele é meu anjo, ele é tudo Apesar de ter uma esposa e três filhos adoráveis, que amo para sempre, ele também é parte da família Tropas australianas batalharam em várias guerras, inclusive no Afeganistão Alguns veteranos lutam para se adaptar ao retorno à vida civil Nós realmente precisamos de uma abordagem multidisciplinar de múltiplas direções para ajudar a transição das pessoas a construir um futuro positivo significativo e lidar com seus sintomas E é aí que o uso de cães de serviço se tornou inestimável Quando você tem um dano de estresse pós-traumático, muitas vezes você fica isolado E assim os cães parecem preencher essa lacuna O fundador do projeto, Ken Lloyd, leva os veteranos para treinar seus cães de serviço Isso os ajuda a ganhar confiança em espaços públicos Os animais também os ajudam a enfrentar sintomas do transtorno, como ansiedade e agressão Se eu estou tendo um pouco de ansiedade ou outro sintoma em casa Eu não posso ter um colapso na frente das crianças E eu posso enfrentar qualquer questão, só eu e meu cachorro Com altas taxas de suicídio entre ex-soldados Há um impulso na Austrália para encontrar mais abordagens para o tratamento do transtorno do estresse pós-traumático Música